Quem é que tem o poder de ler? E muitos problemas pode resolver Super guai, super guai, ele é demais Super guai, quem é que tem o poder de ler? E busca nos livros o que deve saber Super guai, super guai, e os super leitores são geniais Nós vamos lá, com os seus amigos, ter grandes aventuras com Super guai Os problemas vão solucionar, yeah Todos dispostos a ajudar, é grande a aventura com Super guai Super guai, super guai, super guai, super guai